Olá, queridos amigos, meu nome é Silberino Kiel, sou o fundador do IAG. Há alguns dias nós lançamos um vídeo apresentando a nossa gráfica, a nossa rotina de trabalho. Vimos ali toda a empolgação do Júlio. Júlio era caminhoneiro, hoje trabalha supervisionando a gráfica. E já há alguns meses estamos atuando e os resultados foram melhores do que imaginávamos. Nós, de fato, já percebemos a necessidade de ampliar as nossas máquinas para que consigamos atender a demanda do que tem existido de pedidos de materiais. E o nosso objetivo, na verdade, é produzir também os livros de impacto, os impactos que realizamos aí que vocês acompanham. Por exemplo, este impacto do IAG, o Felicidade Plena, que na verdade é o Caminho a Cristo, nós produzimos 75 mil unidades. Obviamente que uma parte foi feita em nossa gráfica e a outra parte foi feita fora, porque não iríamos ter condições de produzir todo esse contingente de material na nossa gráfica. Então percebemos a necessidade de termos algumas máquinas adicionais que vão contribuir para o aumento da quantidade e qualidade do nosso material produzido. Vai exigir menos mão de obra, uma vez que os obreiros são poucos. Os nossos livros são montados de maneira manual. Se um livro é como o Caminho a Cristo, sem páginas, é um por um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, noventa e nove, cem. Então, para se montar um livro, leva um tempo desproporcional. Então vimos a necessidade de adquirirmos um alciador. O que seria um alciador? Um alciador é uma máquina que monta o livro. Você coloca as folhas impressas em bandejas e ela tem um esquema de subição, suga as páginas e no topo da máquina o livro já sai montado. E aí é só o Júlio pegar o livro e levar para a seguinte etapa do processo. E a segunda necessidade que se apresentou é termos uma máquina que possa auxiliar de maneira mais promissora a montagem do livro, tipo máquina de cola quente. Essa máquina vai reduzir mão de obra e aumentar ainda mais a qualidade do livro. Ela vai produzir mais de 100 ou 150 livros por hora. Então, sem esse material, é claro que dá para avançarmos. Mas nós vamos avançar limitadamente e lentamente. Mas aqui reside o grande problema. Na verdade, a causa é de Deus. Nós nos propomos somente a ser mordomos. Qual o motivo, então, eu estar fazendo esse vídeo? Bom, uma vez que Jesus disse que nós devemos ser co-participantes da sua obra, unindo forças uns com os outros, e até hoje vocês têm apoiado o nosso trabalho, e se nós chegamos onde chegamos, é graças ao apoio de cada um de vocês, gostaríamos de poder contar uma vez mais com o apoio de cada um, especialmente em oração, mas aqueles que puderem também nos ajudar financeiramente para que consigamos adquirir essas máquinas, seria maravilhoso. Eu sei que alguns podem pensar, ah, mas esse não é um trabalho meu, ou não é um trabalho da minha família, mas, na verdade, a pregação do Evangelho, através da página impressa, é de responsabilidade mútua, não só de um, não só de dois, não só do IAG, ou não só de MV, ou qualquer outro instituto. A pregação do Evangelho, na verdade, é uma missão que engloba a todos. Se for do seu desejo, faça contato conosco. Nós fizemos um orçamento para essas máquinas, e ficou em torno de 50 mil reais. Eu sei que é um valor bastante alto, e, de fato, não conseguiríamos comprar essas máquinas se vocês não nos ajudarem. E, de fato, se for para uma ou duas pessoas comprarem também, vai ficar caro. Mas se várias pessoas se unirem para adquirirmos essas máquinas, não vai ficar pesado para ninguém. Então, desde já, eu agradeço pelas orações, agradeço também pela colaboração de todos. Se você não tem condições de nos ajudar financeiramente, poderia, pelo menos, colaborar conosco, ajudando-nos a divulgar esse vídeo, para que o máximo possível de pessoas possam assisti-lo. Se várias pessoas se envolverem nessa causa comum, eu tenho certeza que nós não vamos ter dificuldades em conseguir comprar essa máquina. Para vocês terem uma ideia, com o equipamento atual, nós conseguimos produzir entre 3, 4, 5 mil unidades de literaturas por mês. Com esse material que pretendemos adquirir, vamos elevar muito esse número, vamos produzir 50, 60 mil literaturas por mês, e talvez até mais. Então, diante do resultado positivo, percebemos que o investimento não é tão alto assim. E, pela fé, no dia 10 de março, nós já compramos uma das máquinas. É claro que ainda não chegou, porque não efetuamos ainda o pagamento. Mas já compramos, a pessoa já ficou de mandar a documentação da máquina, e cremos e temos a certeza que se até aqui nos ajudou o Senhor, Ele vai continuar nos ajudando, para nós adquirirmos também a segunda máquina. Eu agradeço desde já pela colaboração de todos. Peço, conto com a oração de vocês, conto também com o apoio de vocês. Eu sei que muitos têm sido fiéis apoiadores do nosso trabalho, e a gente agradece muito. estamos orando por vocês, mas gostaríamos, uma vez mais, de que vocês pudessem se unir a nós nessa empreitada, de potencializarmos a verdade presente sendo mandada ao mundo através da página impressa. Desde já eu agradeço a contribuição de todos vocês. e até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Obrigado.